Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Então, vamos de pura diversão, porque ninguém merece só tratar de assuntos sérios, né? Então, sem mais enrolação, bora! Vamos lá, vamos lá atrás deles, vamos lá atrás deles, que eu vou detonar todos. E tem três ali, já apareceu um ali, então já se for dois, esse aqui, é esse aqui mais forte, deixa eu recarregar aqui, hum, simples! Bora, mais, cadê? Tem mais? Mais? Quero mais! Mais, mais! Mais! Vamos procurar, vamos procurar! Tem um lá no mapinha, tá dizendo que tem um, mas... ah não, eu tô, né? É... Eu tô... No caso, eu tô distanciando dele, né? Um sobe aqui nessa escada aí, foda! Vamos atrás dele lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos atrás dele, dá mais... Opa! Ele já tá aqui, eu assustei! Hahahaha! Eita porra! Meu susto é sério mesmo, vamos pro próximo aqui, procurar esses zumbis pra detonar e ganhar cada vez mais! Esse... Não, esse jogo aqui tá muito fácil, muito fácil mesmo! Esse aqui é fácil demais, hein? Esse aqui, se fosse o desafio de eu passar mais tempo jogando, com certeza, nós iríamos virar noite aqui nesse vídeo, porque esse aqui eu não iria perder nunca, até porque eles... É lento demais e não consegue chegar perto de mim, né? Então... Muito fácil, muito fácil! Tá até perdendo a graça do jogo aqui! Eu quero alguma coisa mais difícil, então se você tem um jogo aí que é mais difícil, me indica, cara! Pra eu tentar jogar aqui, gravando aqui pra vocês, esse daqui... Eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque esse jogo aqui é muito fácil! E eu coloquei aqui porque já tava gravado já, e eu não gosto de perder trabalho! E a gente continua aí no próximo vídeo que eu vou estar trazendo pra vocês! Eu acho que eu vou trazer aí mais um pouco de Sonic, porque o Sonic, ele é mais... Como é que se diz? Mais difícil do que esse aqui! Esse aqui é muito fácil! Muito fácil mesmo! Então... Me indique jogos aí! E aí... Olha só! Vai ter que ser pra celular, viu? Porque o meu computador não dá certo! É... Tem pouca memória! Trava pra caralho! É por isso que eu nem faço live por esse motivo! Mas enfim! Deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo! E o que eu trago especialmente pra você, dito e feito! Ok? Até o próximo vídeo! Fala! Tchau!